Música Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. O governador Rui Costa publicou em sua página oficial do Facebook um post comemorando a liberação do empréstimo de 600 milhões do Banco do Brasil ao governo da Bahia, que foi depositado nas contas do Estado ontem. A sessão havia sido autorizada pelo governo federal no dia 22 de agosto. O petista se alentou ter travado uma batalha para garantir o recurso e denunciou o suposto boicote e perseguição aos baianos. O depósito do dinheiro deverá ser destinado para reforma e construção de estradas e escolas nos municípios. E essa semana, Gustavo Ferraz, ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, confessou à Polícia Federal que buscou parte dos 51 milhões do bunker de Geddel para alimentar as campanhas do PMDB na Bahia. Com isso, ele justificou o fato de suas digitais terem sido encontradas nas cédulas, mesmo garantindo que nunca esteve no apartamento. Ferraz relatou ter buscado as malas com dinheiro em um hotel de São Paulo em 2012 e que o mesmo seria usado nas campanhas de prefeitos e vereadores do PMDB no Estado. E hoje, a última sexta-feira do ano de 2017, já sabe onde vai passar a virada? Vou dar algumas dicas de lugares e atrações para agitar o seu Réveillon aqui em Lauro de Freitas. O Réveillon da Paz de Lauro de Freitas, os cantores Carlinhos Brau e a banda Timbalada vão animar a festa que será gratuita e acontece no Largo do Caranguejo, na Itinga, a partir das 20 horas. Na Barraca Maré Blue, aqui em Lauro de Freitas, Praia de Vilas do Atlântico, virada com clima praieiro é o que promete. Quem já está confirmado é o cantor Jao e Saulo, que prometem uma edição cheia de animação. E para finalizar, o Armazém Hall vai celebrar a chegada do Ano Novo em grande estilo, com Jorge Matheus, Duas Medidas, Wallace e Danny como atrações. A Casa de Show promove o Réveillon Vira Vilas, que vai animar a Praia de Vilas aqui em Lauro de Freitas, a partir das 21 horas. E você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de ano com muita paz e amor nos nossos corações e até 2018! Tchau, tchau, tchau!